Olá pessoal, quem puder compartilhar a live aí, eu agradeço muito gente, compartilha, manda em algum grupo aí que vocês conhecem, tá? E não esquece de deixar o like, gente. Quem quer moito aí, galera? Alguém quer moito? O Void, o Void quer, tá vendo? Voidzão. Barulhoso. Fechou depois de um Willing Woods aqui, vou soltar moito aqui, quem quiser. Pegar no tele aqui pra entrar uma arma ainda. Tem uma escada pra cá, ó. Será que dá tempo? E aí, dá, né? Faltou três minutos. É. Essa bomba nova é muito boa, tá? Se você tacar na base dos quatro caras, se os caras ficam dançando, você mata os quatro. Brincando. Eu posso tacar em você mesmo. Aí, é doidinha. Ó, Vinícius. Vinícius. Gente, não vamos... Seguinte, não vamos demorar muito aqui, não, cara. Tem que ir... Faça ver o que tá bugando, vocês tão vendo? Ou é só eu? Pra mim aqui, eu não percebi, não. Tá na casa da avó, cara? Aí sim, velho. Oi, João Pedro, mano. Seja bem-vindo aí, velho. Ixi, cara. Tu jogou comigo quando eu tava em Porto Seguro e agora... Agora tu tá... Em alguns dias... Agora tu tá em Buenos Aires, é? Ou tu... Não entendi muito bem. Tu tá viajando? Pessoal, vai fechar, hein? Fica atento. Vamos pro safe, gente? Bora. O que você tá deixando pra trás, doidô? Eu tenho peça já. Aí, doidô. Oi. Você tá deixando o kit elétrico, a plataforma de pulo e barulho de sniper. Eita, eu não vi não. É em cima, né? É. E tem três barulhos aqui, doidô. Três? Uhum. Que isso. É o E3 e o E2. Que é o In Silva. Salve aí, amigão. Castor Life também. Eu tô viajando. Aí sim, velho. Kaique Teixeira. Aquela nova granada de dança seria bom na última partida que tu jogou. Pois é, velho. Mas tava muito tenso, cara. Muito tenso. Se eu for... Ó, Lucas. Tem coleta aqui pra você, Felipe. Ó, Lucas. Tem um lugar aqui, ó. Tem play. Tem play aqui. W. Em três, acho. Dois caras. Na minha frente, aqui. Tem um aí em cima também, ó. Galera, galera, galera. Vamos, gente. Vai ter meirão de sniper. Não, eles tão atrás da coroa. É lá, na casa deles. Depois vai buscar. Tem gente na casa deles. Alião, no N.C.W. Tem gente na cidade. Quanto? Quanto? Posição, posição. Cadu? Oi. Quanto? Velho, tá cheio de cara aqui, mano. Aqui onde eu tô? Corre, então. Corre, então. Vou fazer uma base aqui. Aqui em cima, aqui em cima. Olha o cara. Aqui, ó. Aqui na frente. Embaixo dessa ponte. Atordoei, o munho? Ah, subiu pra ponte. Subiu ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Poxa, um tiranilho. Tem um colega aqui, ó. Tem 12. É um intruso no formigueiro. Mãe, não grita não, mãe. Poxa. Vamos pra onde agora? Vamos ver. O que é que você achou da granada dançando? Achei bacana, cara. É louca, mas eu achei bacana ela. Ela vai ser útil. Masculação dessa agora que eu tava com ela, ó. Tinha feito os três dançar. Eu já tinha pego. Tem quantos horas de 1.400 aí? Eu tô com 30, ó. Tem um 108. Toma aqui, ó, um pouco. Dá um pouquinho. Só umas 20, tá bom. Ó, tem uma turma ali ainda. Tá bem logo nesse caminho aqui. Olá, Minus, cara. Obrigado pelo carinho aí, velho. Pra falar a verdade, quem é top é vocês, mano. Vocês que assistem aqui, vocês que são top, tá? Mas quem puder dar like aí, eu agradeço, gente. Vai deixando o like aí, que isso fortalece o ego aqui do Edu e fortalece o canal também. Que eu sei que vocês gostam, tá bom? Caramba, eu tenho esse microfone, tá com o... É o Lucas. Parece um ventilador. Eu sei que vocês... Eu sei que vocês gostam aqui do canal, o que eu quis dizer, tá? Ficou, ficou, ficou. O bom de vir aqui é isso aqui, ó. Munição. Edu, até que horas vai a live? Cara, ela vai a tarde de hoje aí. Claro. Eu tenho que ficar todas aqui. Vamos avançar, galera? Vamos. Vamos aqui por ela. Eu tenho uma coisa aqui. Por essa área aqui, que ela tá melhor. Ah, o Edu, velho. Eu estranhei. Minho. Vamos lá, gente. É igual o que o Edu falou aí. É de graça o da live. Não grita não, mãe. Edu, vai ter vídeo de noite com os inscritos. Vídeo, live tu fala? Não. Vai ser essa live de hoje aqui. Ela vai... Ela vai ficar a tarde toda, mano. O vídeo eu fiz ontem. Tanto que quem não conferiu o vídeo de ontem, galera, passa aqui no canal depois e assiste que ficou bem bacana o vídeo, tá? Edu, vem cá. Eu tô desmaipejado, vem cá. Eu tô desmaipejado, vem cá. Eu tô desmaipejado. Olha a bala aqui, ó. Valeu. Muitas bolas. Já tem bala de desmai 3? Bolas, bolas, bolas. Não, não tem. Tem ou não? Tem o... Air drop lá no 210, ó. Eu acho que vai ser em cima daquela colina. Lucas. É Lucas que fala? Não, não é o Gabriel. Tem ou não? Não. Quem tá falando agora comigo falou o quê? Foi o Gabriel ou o Lucas? O Gabriel. O Gabriel que tem a voz mais grossa. Você tem, Lucas? Balinha de sniper? Tem ou não? Ó, beleza. Ó, o cara tá pegando a air drop lá. Eu vou ajudar eles. Vou dar com uma bala na testa. Que belo, já. Já pensou se quando você destruísse o air drop, se ele caísse e matasse o cara que estivesse embaixo? Nossa, meu sonho. Eu sei, legal. Eu acho que mata, não? É, gente. Você, Rubi, cara. Feliz Natal pra você também, amigão. Castor Life. Feliz Natal também, tá, cara? Me aceita na PSN. Ô, Igor. Manda o convite pra mim, cara. Digita aí PSN que vai aparecer, tá? Daqui a pouco eu vou aceitar. Tá vendo a air drop aqui, galera. Apareceu assim pra mim aqui, Javali mata ele. Foi ele. A tempestade pegou, o Javali mostrou. Edu, tem uma plataforma de pulo. Gabriel e o Lucas, venham pra cá, velho. Vocês estão muito longe. Vamos chegando. Estão ouvindo a casa ali, se tinha alguma coisa. Vai catar esse air drop aqui. Pegaram. Pegaram o air drop lá. Cadê ele? Cuidado que é a cidade. Pegou lá? Cinco, cinquenta, cinquenta, cinquenta e um. Pegou o dedo? Deitou? Certei mais. Não, tirou colete. Hum, tomei. Opa, e em cima, em cima, em cima. Edu, o que a gente vai fazer aqui? Agora. Vamos subir, cara. Vamos subir. Não vamos ficar aqui não, porque os caras que estavam embaixo sabem que a gente está aqui. Ali eles, estão lá no S. Vai, 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 vai. Vai, vai. O cara não pegou o baú aqui, velho. O cara se jogou? Não, tá aqui, tem um monte aqui comigo, ó. Aonde, aonde, aonde? Aqui, ó, aqui na minha frente, ó. Não é. Atrás da árvore. Atrás da árvore? Qual árvore? Aqui, pô. Acho que o cara caiu, velho. Caiu lá embaixo. Tem bala na frente. Caiu, caiu. Atordoí, um aqui embaixo. Eu caiu, eu caiu. Cadê o cara, velho? Ai, meu Deus. Tira lá de bosta. Cadê o cara, velho? Cadê o cara, velho? Tá aqui atrás, tá aqui. Em cima do telhado, em cima do telhado. Em cima do telhado? Caraca, velho. Eu tenho três tiros nele, né? Agora é isso. Aham. Tem escurva, tem escurva de vador. Não, tá de boa, tá de boa. Faz o dedo, faz o dedo. Essa é a RPG, cadê ela? Pegou? Toma, lixo. Caraca, mano. Ó, tem M4 azul aqui, ó. Sniters. Caramba tudo aqui, ó. É o cara que tá barulhado. Ai, tô tomando. Tô me enrilando aqui, galera. Aqui, tem um cara aqui, tem um cara ali, ó. Ai, Edu, ó. Vou lá ligar os caras. Toma, fila da mãe na boca. Cuidado que eu sei, filho. Cuidado que eu sei, filho. Cuidado que eu sei. Vou pegar essa R2 aqui, duende-se. É o cara ali, então. É o meu escarro, meu escarro, meu escarro, meu escarro, meu escarro. Eu tenho. Eu tenho. Tem um cara na acirro aqui, né? Toma, toma aqui, toma aqui um. Foi aquele errado. Tem um cara no S atirando em mim, meu Deus. Deu pra ter dado. Esse é o S. Por cima da montanha, não sei se ele tá por ali. Edu, a gente vai estar falando de pulso. Você quer ir pra onde? Cara, não sei não. Olha aí, eu tô vendo um cara que tá aqui na minha frente. Ah, tá vendo aqui também, tá vendo aqui. Era melhor a gente subir. Vamos subir em alguma colina? Colina a gente fica... Tem cara aqui no S. Tem cara aqui no S, ó. Lá aí naquela colina ali, ó. Nessa colina, né? Quantos? É, nessa colina até aí. Essas armadilhas que vocês fizeram... Foi? Essas armadilhas aqui? Foi, foi eu, foi eu, foi eu. Aí, eu tirei um pouco do escudo daí. Tá lá em cima, entendeu? Ó, Edu, tem bala aí de rifle. Aí, Edu, vem, vem, Edu. Vamos tentar subir aqui, ó. Vem, vem, vem. Vamos pra cá, eu tô aqui em cima. Tem bala aí, Luiz. Pra dar... Isso eu tenho 42. Vem, Edu, eu te dou aqui. Matei um aqui. Boa. Tô aqui, tô aqui, consegue. Ó, onde o cara tá? Tornou E2 aqui. Ui, Edu, linda! Toma aqui, ó. Bala aqui, ó. Quem pediu? Eu. Cadê? Que boa, valeu. Trouxe aí. Cadê esse cara? Ó, tirou, 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 tirou. Pega esse cara, pega esse cara. Você já desceu, né? Não, desceu não. Tá aqui em cima. Ah, tô vindo. Se tiver alguma coisa, eu vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui também. Pensei de 1x12. Ai, tá isso aqui. Ai, tô me desmaiber. Tiro, de onde? De onde? De onde? Daqui da minha frente. Daqui da minha frente. Vamos lá naquela construção lá, eu acho. Vai dar, mano. Galera, é a gente em 1, mano. Só tem 1 vivo agora. O que que foi de frente? É esse em vez mais nada. Cadê ele? Segura aí, ô, Vinícius. Tá lá no... Tá naquela construção lá, eu acho. Qual construção? Pera. Ele tava na frente, mano. Não é 635. Eu tiro ele de lá. Ó, atirando aí, velho. Não, foi o que eu atirei aqui. Bora, bora, bora. Ruxar junto, ruxar junto. Cadê ele? Eu não tô vendo ele, não. Ah, tá vendo? Eu vi, eu vi. Opa. Não, eu levei tiro daqui, mano. O cara aqui, velho. Toma, mano. 9. Aqui, não só. Mandei 5. Manda GG aí, galera. Manda GG. Todo mundo manda GG aí. Muito fácil. Nenhum de nós morreu. Fácil? Esse cara tava onde? Eu acho que ele tava em cima da árvore, cara. Rapaz, ele me deu desleitada. Quando eu tomava chocolate, ele me desleitava. Manda GG. Geral escreve aí GG. Vamos lá. Tchau. Tchau.